Meu Senhor, eu não sei onde o colocaram, se foste Tu o que tiraste, diga-me onde o colocaste e eu o levarei comigo. Maria, não toque-me, porque ainda não subi ao Pai, mas vá e diga aos outros que me encontrem na Galiléia, porque lá subirei ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. E que permaneçam em Jerusalém, porque Ele é o mar sobre todos, o Espírito Santo. Jesus vive, Ele ressuscitou. Vem de comigo! Ele é o marido, 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 ele é o marido.